No episódio de hoje, uma múmia não identificada é enterrada no túmulo de um médico pessoal de um faraó. Temos que voltar ao dia em que esse homem morreu. São os restos mortais de um homem que merecia ser enterrado em um lugar de tamanha honra? Ou de um homem comum enterrado clandestinamente? São múmias de 2.300 anos. Para desvendar esse mistério, o arqueólogo Scott Moore se une a uma equipe de especialistas e vai até as profundezas do subsolo egípcio, local onde a múmia foi encontrada. Eu me chamo Scott Moore. Sou obcecado por arqueologia. Investigo a vida de povos antigos examinando ossos e corpos. Minhas investigações me levam a sítios arqueológicos em lugares remotos e perigosos, espalhados pelo mundo. Sempre em busca dos casos mais recentes e desconhecidos. Há dificuldade em desvendá-los? As vítimas têm milhares de anos de idade. Mistérios revelados. Cairo, Egito. O arqueólogo Scott Moore viajou mais de 11 mil quilômetros para investigar uma estranha descoberta. O arqueólogo Scott Moore, o arqueólogo Scott Moore, o arqueólogo Scott Moore, o arqueólogo 4 mil anos atrás, o túmulo de um médico foi aberto. O mistério está dentro desse túmulo, pois próximo ao sarcófago original foi encontrado um caixão simples e não identificado. Se os arqueólogos conseguirem desvendar esse mistério, muito sobre a forma como as múmias eram enterradas também será solucionado. Primeiro, Scott precisa chegar a Saqqara, a antiga cidade egípcia dos mortos. Foi aqui que o mistério surgiu. Que bom que te encontrei. É fácil se perder nesse mercado. Isso é verdade. Pois é, eu preciso chegar a Saqqara. Não se preocupe, é fácil. O que devo fazer? Bom, nós precisamos seguir o curso do Rio Nilo, atravessar aqui e ir até esse ponto. Perfeito. Vamos lá, eu te mostro. Para enterrar os seus mortos, os antigos egípcios andavam um percurso exaustivo de 25 quilômetros até Saqqara, um enorme cemitério que hoje está escondido debaixo das areias do deserto. Por 4 mil anos, os egípcios mais importantes foram enterrados em Saqqara, uma acrópole dos mortos. Os arqueólogos acreditam que deve haver milhares de corpos mumificados embaixo dessa areia. Isso é incrível. Acho que chegamos. Quem será esse cara? Acho que é um guarda. Será o Tau Bracar? Será o Tau Bracar? Será o Tau Bracar? Será o Tau Bracar? Temos que ir a pé daqui. As pirâmides eram reservadas para a realeza. As múmias daqueles que não eram nem reis nem rainhas eram enterradas aqui em Saqqara, em criptas subterrâneas. O Dr. Zahri Hawass é responsável pela fiscalização desse sítio, a cripta de um médico de um faraó. Ele descobriu um outro caixão não identificado nesse túmulo. Dr. Hawass? Olá. Olá, sou Scott Moore. Como vai? Eu vim o mais rápido que pude. Esse é o túmulo de cá, não é? Isso. Ele foi um médico. Um homem importante. Os médicos daquele tempo não eram ricos como os de hoje, mas ocupavam um posto de grande importância, porque eram muito próximos ao rei. Era sua obrigação manter o rei vivo e saudável? Eles moravam no palácio com o rei. Por isso, o rei também lhes dava o privilégio de serem enterrados aqui. Ao lado dele, ao lado das pirâmides. Agora eu vou te mostrar uma coisa que você nunca vai esquecer na sua vida. Basta descermos aqui, eu acho que mais ou menos uns 30 metros. Nossa. O sarcófago de cá foi encontrado no fundo desse poço, correto? Mas antes de entrarmos, temos que usar esse equipamento de proteção. Mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Certo. Os faraós me protegem. Quer dizer que os faraós te protegem? Protegem a mim, mas não a você. A mim não, por isso o equipamento. Isso. Vamos lá então, eu estou pronto. Às vezes os faraós ajudam quem tem coragem, não é? E se eu disser que eu tenho medo de altura? É só fechar os olhos. Eu vou ficar calmo, mas vá na frente. Você me segue? Eu vou atrás. Que bom que ele foi primeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? Isso aqui é uma múmia! Uma múmia completamente desconhecida. Ela foi descoberta pela tempestade de areia. Preciso marcar esse lugar no GPS para encontrá-lo depois que a tempestade ia acabar. Eu não faço ideia onde estou. Preciso sair daqui. Impressionante. As partes do corpo estão espalhadas. No deserto de Saqqara, na cidade egípcia dos mortos, o arqueólogo Scott Moore foi pego de surpresa por uma tempestade de areia. Elas aparecem do nada o tempo todo. Nessas horas, é preciso encontrar algo para se abrigar. Especialistas acreditam que centenas de múmias enterradas sob esta areia são reveladas e dilaceradas pelos vendos fortes, como presenciou Scott. Outros corpos continuam aparecendo no meio do deserto. Agora não é uma perna, mas sim um crânio e dá para ver o seu rosto. Vou tentar escavar com delicadeza para ver se consigo tirar tudo sem quebrá-lo. Não é um túmulo. Está enterrado aqui, debaixo da areia. Esse lugar onde estamos agora foi usado há milhares de anos como um cemitério. E ele continuou sendo usado por mais de 4 mil anos até os romanos chegarem aqui no ano 1 d.C. Apesar de terem vindo à tona na areia, esses corpos foram enterrados aqui por um motivo. Vou tentar cobri-los novamente e sair daqui. Não sei se a tempestade não vai descobri-lo novamente, mas preciso sair daqui. Scott enfrentou a terrível tempestade de areia para conseguir chegar a uma antiga área chamada Serapium, uma cripta construída em homenagem ao deus Sarabis. Construída no subsolo, essa catacomba pode ajudar os pesquisadores a identificar os acontecimentos que afetaram a vida de Amun e explicar por que ele foi enterrado no túmulo de outro homem. É melhor saímos desta tempestade rápido. O doutor Orban Hassan é um arqueólogo especializado no último período do Egito, datado de 712 até 332 a.C. Que tempestade horrível. Com certeza. Surgiu do nada. O Serapium é uma cripta dedicada à duração de touros, que em vida eram considerados deuses pelos egípcios. Eles eram chamados de touros apis. Só existia um apis por vez, e este era tratado com todo respeito. Quando morria, este touro era mumificado e enterrado como um faraó. Este é o touro apis no Serapium. Isso mesmo. Estamos dentro da catacumba do touro apis no Serapium. Uma construção realmente grandiosa e magnífica, onde os touros apis eram enterrados. Quer dizer que por milhares de anos, os touros apis eram enterrados aqui até o fim do império do último rei do Egito. Exatamente. Bom, Orban, entendo que esta aqui é a tumba do último touro apis, mas como podemos ter certeza? Infelizmente, não há inscrições no caixão. O rei não teve muito tempo para escrever seu nome devido à invasão persa. Isso aconteceu por volta de 525 a.C. Certamente foi um momento tumultuado em que todos estavam em pânico na tentativa de fugir do exército persa. Por isso, as pessoas que estavam trazendo o deixaram aqui e saíram correndo. Este último touro apis é do mesmo período da morte de Amun. Isso significa que Amun deve ter visto a invasão persa no Egito e todo o desespero de seu povo. Tudo indica que Amun tenha morrido durante um momento bem caótico do antigo Egito. A família pode ter encontrado dificuldades em dar a Amun um funeral digno. Por volta de 525 a.C., com os persas invadindo os portões de Memphis, a família de Amun pode ter sido forçada a enterrá-lo rapidamente e em segredo. O antigo túmulo do médico Kar foi uma escolha justa para o seu amigo de profissão? De volta à tumba de Kar, o Dr. Hawass está pronto para retirar a mômia de Amun do subterrâneo. Scott, vamos trazê-la para cá e cobri-la para depois colocá-la dentro da caixa. Há dois mil anos, essa múmia entrou aqui e só agora está sendo retirada. É um momento único. Qualquer movimento errado poderia destruí-la. Totalmente. É preciso tomar o mesmo cuidado de quando a colocaram aqui para retirá-la agora. Cuidado agora. Temos que tomar muito cuidado. Pode puxar. É uma múmia muito frágil. Temos que ter um cuidado extremo ao tirá-la daqui. Não é nada fácil. Foi um pouco mais difícil sair do que entrar. Mas foi uma experiência incrível. Aqui está a múmia de dois mil e trezentos anos. Não sabemos quem ela é ainda, mas vamos descobrir. Ela é menos cojada. Ok. A equipe de arqueólogos irá transportar a múmia até o laboratório de Saqqara para fazer uma análise detalhada. Agora sim, a múmia está a salvo e, sobretudo, está em um lugar seguro. Levem a múmia e nos vemos de novo lá. Para evitar que acidentes possam destruir relíquias arqueológicas tão valiosas, não são permitidos carros em Saqqara. Por isso, eles terão que levá-la a pé daqui até o carro que os espera. Está preparado para viajar? É pesado, não é? É. Não é nada leve. Nada leve. Osama, o Dr. Zahri acha que essa múmia é de uma pessoa muito importante. Eu também acho. Foi encontrada no fosso. Exato. Por isso, acho que era de uma pessoa importante. Me soa estranho, porque imaginei que se ele fosse alguém importante, o caixão seria mais elaborado. É. Mas as pessoas se esforçaram tanto para transportá-lo pelo deserto. E Saqqara era um médico. Era. Médico dos faraós. Uhum. Então é possível que Amun também tenha sido médico? É, sim. Aqui é. Cuide dela com carinho, está bem? Pode deixar. Ok. Vamos! Até logo. No laboratório, os arqueólogos irão examinar a múmia de Amun minuciosamente. Eles esperam que os segredos em torno de seu enterro sejam desvendados. Mas uma pergunta crucial ainda não foi respondida. Se Amun foi uma pessoa importante, um médico, por que não lhe deram um túmulo próprio? O rosto está perfeito. A tinta dourada está muito bem conservada. As imagens representadas no linho são cheias de detalhes. É um trabalho de cartonagem perfeito que confirma uma coisa. Com certeza, Amun foi um médico muito importante. Talvez o médico de um faraó. Deve haver algo aqui que indique quando ele nasceu e quando morreu. Os arqueólogos conseguem identificar a múmia lendo o trabalho de cartonagem. Isto é, as camadas de pano ou papiro que envolvem o corpo. A arqueóloga Kelly Krause é uma especialista na interpretação da cartonagem. Eu quero te mostrar algumas fotos. Consegui identificar até agora que Amun viveu durante o último período. Bom... O que a cartonagem nos diz? Bom, ele tem uma máscara policromo, multicola... Certo. ...uma face dourada, que é bastante típica do período ptolomaico. Do período ptolomaico? Exato. Espere um pouco. Achei que ele fosse do último período do Império. O período ptolomaico veio depois do último período, exatamente quando o Egito ficou sob o domínio dos faraós gregos. Certo. Mas o que mais você lê na cartonagem? A sola dos pés mostra um padrão xadrez geométrico bem característico, não? Essa é uma das principais características de que essa múmia é do período ptolomaico, o xadrez típico. Sério? É um padrão vindo unicamente do mundo mediterrâneo, da Grécia e da Itália. Os egípcios não usavam xadrez? Não usavam xadrez. O xadrez, o estado de conservação, o dourado no rosto, a pintura policromática, tudo isso é ptolomaico? Exatamente. Em 332 a.C., o exército macedônico dominou o Egito e tirou o controle das mãos dos persas. Nos 300 anos seguintes, os faraós foram membros da realeza grega, que influenciaram até mesmo a pintura presente na cartonagem das múmias. Isso muda tudo. Os persas não têm nada a ver com o fato de Amun ter sido enterrado no túmulo de outro homem. Amun morreu durante um período até tranquilo no Egito, durante o período ptolomaico, no qual a Grécia controlava tudo. Mas o que teria feito Amun ser enterrado de forma tão estranha e secreta? Saqqara é a sede da pirâmide de degraus mais antiga do mundo. O arqueólogo Scott Moore está investigando uma misteriosa múmia chamada Amun. O seu caixão não identificado foi recentemente descoberto pelo famoso egiptólogo Dr. Zahri Hawass, no Saqqara, a cidade dos mortos. Uma especialista em cartonagem acredita que as características da múmia indicam que ele tenha morrido por volta de 300 antes de Cristo, durante o período ptolomaico. Essa é uma das principais características de que essa múmia é do período ptolomaico, o xadrez típico. Durante o período ptolomaico, o Egito foi governado pela Grécia e seus faraós gregos. Como tudo isso pode ter afetado o enterro de um homem importante como Amun? Taz! Oh, olá! Como vai, Scott? Voltei pra cá pra desvendar esse mistério sobre Amun. Agora sei que ele viveu no período ptolomaico e quero descobrir a relação disso com a sua morte. Já que está aqui no deserto de Saqqara, é o lugar perfeito para se aprender sobre cultos mesmo. Você diz o culto com animais? Nossa, o que Amun tem a ver com essa antiga prática religiosa? Esta é a entrada das catacumbas dos falcões. Essa porta parece bem resistente. É, faz bastante tempo que essa porta não é aberta. Vamos lá. Nossa, estamos dentro das catacumbas dos falcões. Sim, este lugar era o centro do culto dos mortos e eles mumificavam os falcões aqui. Era uma tradição. Eu já ouvi falar da mumificação dessas aves. Poucos tiveram a chance de ver. Eram como preces para melhorar. Cada um desses jarros significava uma prece. Sim. Eles tinham viveiros para a criação dos falcões. Ainda dá para ver as caras dos falcões pintadas na múmia, mesmo depois de todo esse tempo. E quantos você acha que existem aqui? Há milhões de jarros aqui. São quilômetros e quilômetros de corredores. E muitos sacerdotes teriam trabalhado para alimentar essa indústria. Esses jarros são uma evidência clara de que os egípcios continuavam cultuando a morte. Mesmo sob um governo grego. Durante grande parte da história do Egito, os faraós literalmente eram tidos como deuses vivos. Eram mesmo. Mesmo depois de os gregos tomarem o poder durante o período ptolomaico e de seus legisladores exigirem o título de faraós, o povo do Egito não os consideravam deuses de verdade. Não consideravam. E isso influenciou de alguma forma a popularidade de um lugar como esse, onde as pessoas vinham para se comunicar com os seus deuses? Ah, certamente. Isso foi algo que mexeu com as bases da religião egípcia. Então as pessoas começaram a ter um contato mais próximo com a religião e a acreditar em um tipo de autoridade moral na falta de um verdadeiro deus faraó. É isso, Tass? Exato. Voltaram às suas origens. Mas me parece que era uma indústria bastante grande que exigia um número maior ainda de sacerdotes para mantê-la funcionando. Ah, sim. Nesse período, quase sete milhões de pessoas moravam aqui no Egito. E há dezenas de milhares desses vasos. Era uma indústria muito, muito grande. Que história incrível. Por isso, esses sacerdotes foram figuras muito importantes durante esse período ptolomaico, por conta dos cultos da morte de animais. Talvez estejamos indo no caminho errado. E se Amun não foi médico, mas sim um importante sacerdote? Eram centenas de sacerdotes trabalhando na indústria. Ele poderia ter sido um sacerdote extremamente importante da época e por isso ter um certo status na sociedade. Mas não podemos nos esquecer de Imhotep, o patrono dos médicos. Amun foi encontrado na companhia de uma estátua desse deus. E num lugar como esse, Imhotep deve ter tido uma certa importância. Muitos deviam rezar para a cura de doenças. Ainda há a possibilidade de Amun ter sido um médico. É bem possível. Ele foi um médico ou um sacerdote, eu não sei qual. Médico ou sacerdote, o mistério que explica a razão pela qual Amun foi enterrado no túmulo de Kar ainda não está resolvido. Algumas respostas podem vir do laboratório do Dr. Hawass. Enquanto estive fora, o Dr. Hawass tirou o raio-x da múmia de Amun. É hora de dar uma olhada no homem dentro da múmia. Somos os primeiros a ver dentro da múmia em mais de dois mil anos. Ótimo. Com esse raio-x, nós vamos ter mais informações sobre a múmia. O Dr. Ayman vai nos explicar os detalhes. Aqui está o crânio, Dr. Ayman. Consegue ver alguma coisa? Ele está sem grande parte do osso frontal. Talvez tenha quebrado. Quer dizer que pode ter havido algum dano ao crânio? Parece que há uma lesão aqui, ou ele teve um acidente, ou foi assassinado. Olha, essa mancha escura pode ser uma fratura que nunca se curou. Isso é a órbita esquerda do olho esquerdo. Na órbita do olho direito, dá para ver as fraturas na parte de cima do osso frontal da cabeça, bem aqui. Como se alguém tivesse batido nele com uma pedra ou algo parecido. Foi uma descoberta impressionante. Mesmo sem sabermos se ele foi um médico ou um sacerdote, os testes em laboratório mostraram que Amun pode ter morrido de uma fratura em seu crânio. Toda a história sobre a misteriosa múmia de Amun fez o nosso arqueólogo Scott Moore investigar uma tumba em Saqqara, a cidade dos mortos. As múmias são rodeadas de magia e mistério, Scott. Passar por um túmulo saqueado. Parece que eles conseguiram furar a parede aqui. E parar nas catacumbas dos falcões repletas de milhões de aves mumificadas. Eram como preces para melhorar. Amun pode ter sido um sacerdote ou um médico. Mas o raio-x do crânio de Amun... Pode ter havido algum dano ao crânio. ...revelou que Amun pode ter morrido de uma fratura no crânio. Os exames preliminares indicaram que um golpe causou tal acidente. Mas como sabem, se quer um diagnóstico mais preciso, uma segunda opinião é bem-vinda. Eu espero que eu não precise de um médico depois disso. O radiologista Dr. Wahid Tantawi e o cirurgião ortopédico Dr. Eutyev Nazir foram chamados para analisar os raios-x. Há descobertas bem interessantes aqui. Há uma fratura presente no osso frontal que se estende até a parte superior da órbita. Parece-me que não foi curada. Podemos supor que é uma fratura ou um ferimento causado depois da morte. Me parece um ferimento muito doloroso que poderia provocar a morte de uma pessoa. Está claro que houve uma lesão no osso frontal. Alguma coisa foi arremessada contra a sua cabeça. Um objeto maciço. Algo duro. Mas não dá para identificar que tipo de objeto. Mas deixe-me perguntar, poderia ter sido uma espada ou uma lança perfurando o crânio? Quando algo é atirado contra seu rosto, várias partes do osso são quebradas. Mas com um objeto cortante, o que se vê é uma fratura mais linear como essa. Quer dizer que foi como um furo. Mas é possível que tenha caído de uma certa altura e fraturado esse osso? Se observar, vai ver que é uma fratura tipo fissura. Certo. O que significa que foi um golpe com um objeto duro e afiado que não cai das alturas. Você diria que isso seria um ferimento relativo a um assassinato? Sim. Poderia ser. Alguém que não gostava dele, se ele fosse um médico, poderia ter dado um diagnóstico... Errado. E um diagnóstico errado poderia ter deixado alguém furioso a ponto de matá-lo por vingança. É, seu último dia de vida não parece ter sido nada divertido. Amun pode ter morrido súbita e violentamente. Mas ainda falta resposta para uma pergunta. E talvez a resposta possa ser dada pelo doutor Wahid Eduard, curador do Museu de Antiguidades do Cairo. É aqui? Este é bem similar ao que você tem. Ah, ele é perfeito. Parece estar incrivelmente bem conservado. Nossa, e as pinturas são parecidas com as de Amun. Você acha que os padrões do seu funeral foram os mesmos? Mas me lembro que os pés de Amun estavam tão presos ao caixão que eles estavam rachados. E eu não vejo isso aqui. É, eu acho que este corpo está muito bem conservado. É difícil ver um corpo apertado no caixão como o que vimos acontecer com Amun? Não, não. Na verdade, o corpo deve se encaixar perfeitamente ao caixão. Ele deve ser confeccionado depois da morte respeitando as proporções do falecido. Mas se o tamanho não era o correto, talvez o caixão não tenha sido feito para ele. É, pode ser que ele tenha sido roubado. Talvez na pressa de enterrá-lo tenham pegado o primeiro caixão que viram. É, é verdade. Amun, com certeza, foi uma figura importante, mas o caixão no qual foi enterrado não era apropriado para o seu tamanho. Em uma história que combina violência, desespero e mistério, o que levou a família de Amun, uma vítima de assassinato, a enterrá-lo com tanta pressa no túmulo de outro homem? O arqueólogo Scott Moore veio até o Egito para tentar desvendar um mistério escondido nos subterrâneos da antiga cidade egípcia dos mortos. Agora ele está a ponto de voltar a Saqqara para refazer os últimos dias de um homem que morreu e foi esquecido há mais de 2 mil anos. Quem foi a múmia intitulada Amun e por que ele foi escondido aqui? Tudo indica que Amun morreu com um golpe na cabeça. Foi uma lesão forte na cabeça, um objeto afiado e duro. Mas por que essa múmia foi escondida no túmulo de outro homem? Scott já sabe que Amun foi um homem importante, talvez um sacerdote ou um médico. Ele viveu durante o período pitolomaico, que começou em 323 a.C. Nessa época, os faraós gregos controlavam o império e forçaram o ressurgimento da adoração religiosa. Os cultos com animais, especialmente com a mumificação de falcões, era uma tentativa de se manter as crenças vivas. São quilômetros de corredores e muitos sacerdotes teriam trabalhado para alimentar essa indústria. Em Saqqara, Scott irá se encontrar novamente com o egiptólogo Dr. Zahri Hawass, para juntos tentarem resolver esse quebra-cabeça. Bem, doutor, acho que chegamos ao fim dessa busca. E nada melhor que estarmos aqui aos pés da pirâmide de degraus de Imhotep. Acho que chegamos a uma conclusão. Começamos nossa jornada com a tumba de Kar, um médico que servia aos faraós. É impressionante ver que na arqueologia todos os dados são válidos e a cada nova evidência chegamos a conclusões diferentes e complementares. A arqueologia é uma constante busca. Busca não só por ossos, mas por peças que nos ajudam a revelar segredos. Não é só mostrar uma múmia ou outro artefato encontrado. A arqueologia exige nossa atenção. E ao descobrir uma nova múmia, o processo está começando e não terminando. Ele não era só uma múmia. Ele foi um homem. E está claro que ele deve ter morrido por um golpe de pedra ou de machado. Ele pode ter sido um médico que queria ser enterrado no túmulo de um dos médicos mais famosos no Egito e de Saqqara, Kar. E nós o encontramos lá juntamente com as estatuetas únicas de Imhotep. E é aí que vemos o quanto estas areias ainda escondem segredos e histórias verdadeiras do seu povo. Isso serve para o público entender o que acontece quando misturamos ciência e arqueologia. Sem sua ajuda teria sido impossível, doutor. Não, obrigado. Muito obrigado. Tá bom. Tchau. Pois bem, minhas investigações revelaram algumas verdades sobre Amun. Doutor Hawass provou que Amun foi um médico. O fato de ele ter sido enterrado junto a uma estatueta de Imhotep prova que ele deve ter sido um médico a exemplo de Kar. O raio-x mostrou a existência de um golpe na cabeça feito por um objeto afiado como uma machadinha. Ele morreu instantaneamente. Foi provado que a família de Amun deu a ele um funeral digno com uma cartonagem elaborada, o que demonstra que eles tinham posses suficientes para um funeral monumental. Mas Amun foi assassinado durante o período ptolomaico, quando a antiga religião egípcia viveu seu ressurgimento. Talvez o enterro de Amun tenha sido uma tentativa de atingir a glória do antigo Egito. Sua família deve ter agido em segredo para salvaguardar seu corpo, escondido no túmulo de outro médico da realeza, Kar. Dois mil anos após Kar ter sido enterrado, outro médico reiniciaria sua jornada rumo à vida eterna em seu túmulo. E dois mil anos depois de seu sepultamento, a história de Amun finalmente pôde ser contada. Versão brasileira Vox Mundi E dois mil anos depois de seu sepultamento, 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 O que é isso?